Olá, condutor profissional, bem-vindo aqui mais uma vez, ou você que não é, mas que deseja se tornar um profissional e trabalhar em outros países, principalmente países que falam a língua espanhola. Então, é a segunda língua mais falada no mundo e falada em mais de 20 países. Aqueles países que não têm a língua oficial, o espanhol, mas são ensinados nas escolas, esse idioma, então, se fala no mundo inteiro. Vamos lá, vamos falar hoje sobre las personas. O que são las personas? São as pessoas em português. Então, alguma coisa sobre as pessoas para você ir aqui se familiarizando com o idioma. Bom, como se diz homem, aquele homem, se diz hombre, se diz hombre. Então, você esquece, a partir de agora, você que é homem, sou um hombre, você é hombre, não homem mais, porque você está aprendendo espanhol. Como escreve e como pronuncia, hombre, o H aqui é mudo igual no português também. Meu nome é Jorge, meu nome é Jorge. Bom, Jorge, com som de R, sim. Imagine robô, qualquer palavra que tenha início fraco no português, você vai substituir aqui e imaginar que esse J seria um R. Meu nome é Jorge, meu nome é Jorge. Então, você não se chama mais Jorge. Se você conhece um Jorge aí, fala para ele que ele agora é Jorge. Jorge, vale? Vamos lá? Mulher. Mulher, em espanhol, é mujer. Você que é uma condutora, é uma mulher, você, a partir de agora, vai se chamar de mujer. Eu sou uma mulher, vale? Eu sou uma mulher, vale? É para você ir acostumando aí. E esse J aqui, você viu que tem um som de dois R's, né, do português? Mulher, mulher. Não é mujer, tá? Mu-her. Grave esse detalhe da pronúncia. Seguindo, meu nome é Marta. Mi nombre es Marta. Mi nombre es Marta. Marta não cambia nada do português e o espanhol. Menino. Se você é um menino, você tem um menino, né, ele não é menino em espanhol. Ele se chama ninho. Eu tenho um menino, eu tenho dois meninos, eu tenho três meninos, vale? Para menino ou para menina, né? Ninhos e ninhas, vale? Tengo um menino, tenho uma menina, vale? Meu nome é Davi. Mi nombre es Davi. Davi. Um detalhe é que em alguns países você vai ouvir o som do V, em outros o som oficial é B. B de Barcelona. Mi nombre es Davi. Por exemplo, Davi, você podia falar aí em português David, né? David, né? Aqui é mesmo Davi. Mi nombre es Davi. Davi, vale? Menina. Olha, agora você tem uma ninha. Yo tengo una ninha. Yo tengo dos ninhas. Três ninhas, vale? Menina em espanhol se chama ninha. La ninha, vale? Seguindo. Meu nome é Alba. Ó, Alba, né? Não sei se tem em português, eu não me recordo. Alba. Mas, em espanhol, que é comum, tá? Esse nome eu coloquei aqui porque é comum. Mi nombre es Alba. Mi nombre es Alba. Alba. Então, não é Al com som de U, mas sim Alba. Leva a língua lá no céu da boca e diz, mi nombre es Alba. E solta. Não é a U pra fora como nós fazemos no português. Então, mi nombre es Alba. Vale? Esse é um bebê, né? Bebê. O que muda aqui é o acento, mas você não vai dizer bebê. Bebê, né? Que no português, café, por exemplo, né? Que termina assim. Então, Pelé. Aqui o bebê só muda o acento. E porque não existe esse acento, né? No espanhol, então, você vai colocar esse acento como se fosse esse, mas a pronúncia é a mesma coisa. Bebê. Yo tengo un bebê. Vale? Meu nome é Miguel. Em português é Miguel. Termina com U, né? Já em espanhol, mi nombre es Miguel. Miguel. Mi nombre es Miguel. Miguel. Meu nome é Miguel. Mi nombre es Miguel. Miguel. Vale? Continuando. Idoso. É anciano. Velho seria viejo. Então, pra não ficar muito desagradável, eu coloquei aqui idoso. Você pode traduzir como você quiser, mas em espanhol, pra ser educado, você vai dizer anciano. Eu sou anciano, vale? Não sou viejo, porque viejo aqui é ofensa, tá? Chamar a pessoa de velha aqui é ofensivo. Então, eu sou um anciano, vale? Vamos ver o nome do senhor anciano. Meu nome é José. Mi nombre es José. Olha, lembra do Jorge, que era Jorge? Então, José agora é José. 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 Bem forte, né? E aqui não. Mi nombre es José. José. Imagina que é um R aqui. Então, se você chama José aí, senhor José, seu anciano aí, José, aqui seu nome será o jovem também, né? Porque aqui eu coloquei a figura de um ancião. Mas aqui pode ser um homem, um jovem. Mi nombre es José. A partir de agora, em espanhol, você és o José. Vale? Mi nombre es José. Vale? Continuando. Idosa ou velha, né? Então, é desagradável chamar velha aqui. Eu acredito que em português também, né? Então, seria anciana. Eu sou anciana, vale? Eu sou anciana. Como é o nome da anciana? Meu nome é Maria. Por que Maria? Porque é um nome comum aqui, tá? José também é um nome comum aqui. Então, mi nombre es Maria. Mi nombre es Maria. Maria. Normal, não muda nada. Jovem. Se fala jovem. Escreve quase parecido. O final é com N e não com M. Mas se fala jovem. Lembra que o J de Jorge, de José, é Jorge, José e jovem. Vem? Jovem. Vale? Vamos ver o nome deste jovem. Olha, ele tem o meu nome. Meu nome é Sérgio. Então, se você chama-se Sérgio aí no seu país, em espanhol, a partir de agora, o seu nome será? Mi nombre es Sergio. Sérgio. Sérgio. Imagine que aqui também o G vira R. Mi nombre es Sergio. Você não se chama mais Sérgio. Você se chama, a partir de agora, Sérgio. Sérgio. Mi nombre es Sérgio. Vale? Então, assim nós terminamos o nosso conteúdo, né? E eu espero que você tenha gostado, né? E até o próximo conteúdo. Até luego. Adiós.